Eita, eu tenho várias canções favoritas. Esta daqui é uma que me faz missão e remissão. Toca, Lico! Oi, Elmo! Oi, Tony! O que você tem aí? É um mutininho, escoito. Ai, parecem gostosos. O que é que você tem aí? Ah, só um copo de leite geladinho. O que é que leite aí parece delicioso? E esses escoitos também. Obrigado. Elmo tem uma coisa que eu e quer. Sou e tem uma coisa que ela quer. Vamos juntar as tuas e dividir. Eu pego aquilo que você quer e você pega o que eu quero e podemos então dividir. Todos, todos, todos. O que é que você tem aí? O que é que você tem aí? Como você é? Disculpa, então, Elmo já planeja a suço. Que bom! Elmo tem biscoitos e zumi tem beijos. É sim? Então, Zoe já almeja Elmo e Elmo fica com esses biscoitos que quer. Ah, eu não estou achando isso correto. Está parecendo errado. Sobre o que estávamos cantando, Elmo? Isso é o que eu não sabe! Estávamos cantando sobre dividir! Dividir é tão legal, é tão bom! Eu tenho mais do que você, senhor! Mas o que é o que é o que é? Somos dividir tudo igual! Porque eu sei que é muito bom, Dividir! Eu sei que é bom, Dividir! É tão bom, vai comigo! Sourir! Dividir! Vai sorrir! Dividir!